Perdi todos os meus atletinhosos, praticamente, mas a gente recruta eles rapidinho. Dá até pra você pegar uns orcs negros só pra ajudar a brigar com essa capa mais pesada do Causa, porque tá difícil. A gente pega uns dois atletinhosos, por exemplo, e talvez três orcs negros pra ser porradeiro. Eu ouço você! O governador de VIII Peaks! O guerreiro de VIII Peaks! Pega-me! Mas a artilharia acho que vai dar conta aí das coisas. Nem lembro quem que eu ia lutar aqui, mas enfim. Ah, é contra o vampiro. Um vampiro nesse layout aqui é bom enfrentar desse canto aqui. Pega-me! Pega-me! Vem embora! Um vento em pé. É um vento em pé! Vem embora! Uma vento em pé! É um vento em pé! Oh! Eu vou cair eles! Eu vou cair eles! É hora de cair! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou cair! Eu vou cair eles! Que voitais! Como que você achou? Eu mostro que ninguém estiver perdido! E aí as pessoas levantaram! Eu não fui um assustador! Deixem eu pensar em que estão resistidos! Eu não五ando! No ride! No ride! Estanar! Kill him! Estanar! Estanar! Se inscreva no canal. O que é isso? Estou indo! Estou indo rápido! Estou indo! Fiquei! Come on, let's! Irvingi! Go in! Clear up! To the killer! Get ready! Come on! Let's take our food! Yes sir! Supposed! We each couple! And appear! Close up each time! Now, we're back! We're back! Summer's ready! Mais um desse. A lot! Body! Stagos, baby! Sneak it! Time to get nasty! Slugging dead after me! Very stubborn! Let go, baby! The lads already! He's shot with me! Running! I got more, boss! I got more! You didn't want to get enough! I got more! You got more! I got more! We'll be right back! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Arranca! 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 Vamos pegar aqui. Boa noite! O que é a guerra, boss? Que zoginete você quer? Quem precisa derrubar? Pronto para bossing? Não se esqueça! Mook diz o que? Um senhor! O que você quer? Boss? 140 mil para gastar! O que é isso? O que é isso? É muito G.E.L.A. A perna pra gente vai cair, tela backlink também, então, se bem que aqui, não, pra gente vai cair também. Muito próximo dos vampiros, mas pode guardar. A perna vai ter uns dois turnos de paz ali do... A perna vai ter uns dois turnos de paz ali do... Quanto ao Skarnic, que eu tenho que recrutar uns orcs negros, depois disso a gente volta a bater neles. Inclusive tem um exército que não ataqueu, da Bretona, lá embaixo. Estava cheio dos hipogrifos real. Esqueci dele. Vamos ver se agora esse aqui, finalmente, o mod está em marcha. Amém! 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 Mudaram o nome do Festus, né? Senhor Parasitário? Não era esse nome antes? Esse exército que eu esqueci. Não, eu esqueci o nome. Tinha ido pra cima dele, mas eu não tinha o caso pra atacar. O que é isso? Ok, fala suas palavras e eu decidi se você vive ou morre Só de Norsk Vai ser uma batalha de reforço bem doida já que o meu reforço inteiro é cavalaria Vamos ver o que dá para fazer contra eles aí Acho que eu deixei até a máquina controlar os reforços do UAG para poder vir em todas as carruagens Vamos lá Ok, os reforços vão vir tudo do mesmo lado, que é daqui, os três exércitos Então aqui que tem que estar a nossa maior força defensiva Eu deixei aqui, os quatro goblinês aqui Aí tem uns pedacinhos aqui também Só infantaria, aqui também tem bastante infantaria Eu vou deixar uma aranha aí fora para brincar com vocês Só para provocar Enquanto os reforços não chegam Aqui Seria bom fechar esse ponto aqui para atrasar eles Se eu precisar ecoar, que eu vou precisar com certeza E aqui também Aqui tem duas torres né Mas todos os salteadores são uma ameaça intensa para os goblins, que coisa hein Sim Eu vou matar eles Os caras estão prontos Os caras estão prontos E aqui tem uma ameaça intensa para os reforços Veja uma ameaça Correta 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 ждam Saia A c E aí, Góblins! Onde está a Cade? No! Vamos a matar! No! No! No, Góblins! Secarem! Secarem! Ha-ha! Secarem! Góblins! No! 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 Night is here! No! 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 Góblins! Ajuda-me agora! Trata-los! Nós somos Góblins! Amém! Os Mox diz que faça isso! Os Mox no evés woная! Amém! Los Mox no evés de__matero! Vocês dizem! Guyc弟s Hahahaha! Ajuda-los! Lequece cofúrn osha Ancientus, Ajuda-los! Atenção! Trude-se! Atenção! Por favor, guarda-nos! Os flores! Que forças da superfície! Vamos lá, galera! Tem que entrar na cidade, esse é o objetivo principal. Vamos lá, vamos lá! Certo! Pelo reso com o malo! O malo Cast prêt. O malo! O malo... O malo vai! O malo é o meu! O malo é o gaúl! O malo é o caúl! 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 A CIDADE NO BRASIL O bom que deixei vocês em mão desse cara é moça né? Se não tiveram deixado eu ficaria preocupado, mas eu deixei mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele está correndo! É muito melhor do que eles! Ficou complicado... Eu sonhei com o dia que um outro cara mostrará o último desse jogo. Não se eu venha mais rápido! Eu venho mais rápido! Eu venho mais rápido! Eu venho mais rápido! Os reforços estão olhando ali. Não tem de ser invadido, os caras estão olhando. Vem! Trem na noite, Trablins! 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 Vamos! Vamos, vamos! Vá! O portão é meu, como vocês estão querendo com esse cabelo? O portão é meu! A fã é fã! A fã é muito grande! Vá eu! O que é isso? 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 Apesar de um inimigo O que é isso? O inimigo tá tudo aqui dentro Mexeu bonitinho É o meu que deve estar defendendo Nem mexe um músculo É um F para o nosso amigo lobeiro aí, mas não deu. E é capaz deles não virem até os caras pegarem o ponto principal da cidade, fica vendo. É, preguiça total, nem os caras que estão lá fora eles mataram ainda. Tem 3 vandades lá fora, mas ele já foi, todo, tem um maracapos desses mexendo aqui, um Goblin corajoso. Se eu fosse colocar para controlar tudo, talvez dava para dar um dano maior neles, mas é que não é garantia que vai vir as golpes que eu preciso aqui, né? Porque o máximo que pode ter em campo é 40, aí já tem 20 da guarnição, eu só viria 20 aqui, ao invés de 40, ficaria 20 pendente. Isso aqui atrapalharia, gente. E aí, pegaram o segundo ponto mais importante da cidade, vocês não estão mexendo? Que vergonha, viu? Nem quando os caras estão pegando ponto final, eles vão se mexer. Caramba! Eu acho que eu vou matar 1000 ainda. Obrigado ai, viu máquina! Ok, fomos de pormes. Enquanto estiver tudo junto seria bem difícil de conseguir fazer alguma coisa. E tem exército, hein? Talvez colocar a invasão no máximo tenha sido um erro. Não, não, não. Tchau, tchau. Deixa eu acelerar o movimento dos inimigos, que agora tem tantos exércitos inimigos, que se a gente deixar a amizade normal a gente não joga. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou matar eles em magia! Os homens são fechados! O que é isso? Eles são fechados! Os homens! Certo! O que é isso? 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 Eu vou deixar o cara no javali mesmo, porque ele está tanqueando bastante em cima do javali. Você amiguinha, a gente tem que colocar aquele cristal que tira a resistência a magia dos caras. Tem uma bandeira dessa aqui. Acho que é isso. Vou procurar que seja com estilo. Agora são dois full stacks, na brincadeira. O primeiro está bem difícil, porque só tem guerreiro fímer praticamente. O segundo também está cheio, vai ser complicado. Ok, a gente não vai esperar o refor chegar, a gente vai para cima deles. O que você está falando? Se você falou assim... Sim, tudo bem! Então vamos embora. Eu só quero que vocês atirem nesses guerreiros fímer. Você pode caçar o general deles. Cadê o baú gigante lá com você, Ante Grande? Vem cá! Nós estamos adesso. Vem cá. Vem cá. Vamos lá! Vem cá! Vem cá. Vem cá. Vem cá! Vem cá. Vem cá! Descure, malavie! Mantenha! Tudo bem! Gravando! Helping faz! Especial! O que é isso? 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 Não tá fácil, mas tá meio do possível Não, 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 não 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 Não, 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 não Só tem um botão que ela tá contando sem querer que faz isso Sim, sim. Sim, sim. Eles estão em frente. Eles estão em frente! Não, mas eu estou com certeza não. Não me enxame! Rally! Moving fast! Shifting! Moving fast! Shifting! 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 Tirem! 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 Shifting! Tirem! 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 Eu gostei disso, fazendo um! Move it out! Running! This is my land! Porks will open sesame! Open sesame! Let's get scabby! Pork wants me! Now is the time! Ok! Now is the time! Look at the map! Robots! Here we go! We have to escape! I hope we don't know! No one! Well, I can't do it! É, Bretonha é nada mais é do que a França né, então é justo ter um mapa que nem com Paris. Nossa, eu ia pegar aquele catapulto ali, mas tá vendo que eu estou sozinho aqui. Quero sair, sai, 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 rápido. Demora muito pra sair né. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde estão eles? Só uns dois cuidando aqui fora e o resto podem entrar Inferência A Mãe A Mãe Vem bem Mãe 設定 Onde está a perdição? Correndo! Vigas! Perdi-se! Vigas! 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 Já foi também! Vigas a voz de Kessler! Carroca-me! Vigas, tinham uma palavra, cidadãos! Vigas, tinha uma Head of Veteran! Vigas! Vigas! Vigas, vigas! Vigas, vivas! Vai ajudar o Speeds e ele vai morrer Você é meu Eu estou fazendo o Cometa Não faz embora A Cometa O Cometa A 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 Cometa Guatemala A Cometa A Cometa A Cometa A Cometa Para cada Ruy A Cometa A Cometa Ruy 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 A Cometa Certo! Nós somos o Great Tom! Vamos pegar isso! Estou prontos para a guerra! Eu não posso ir! Sim! Por favor, venha! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Mão Bonsha! Vigões! Mão Bonsha! Mão Bonsha! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Não vai passar a guerra! Não vai passar a guerra! Tá Jaish! Eu posso esperar, eu posso esperar? Vamos pegar! Simpro! Lígans, escutem-se! O que é isso? O que mais, o que mais? Eu vou deixar pra lutar com esse cara de corna aqui outro momento, que já foi bastante tempo de Warhammer por hoje.